Salve galera, estou aqui para falar hoje sobre um assunto bem legal, que eu acho que vai provavelmente abrir bem a cabeça de muitas pessoas, principalmente para quem já está dentro da plataforma. É uma dúvida que acabou surgindo muito nos últimos tempos, em função dos meus novos programas, tanto aí o programa com halteres e bens, como o programa com elásticos. Em breve aí no canal também o programa com kettlebell, que são os treinos combinados. Então eu resolvi fazer esse bate-papo aqui, esse tutorial, para a gente poder tentar entender um pouquinho mais como funciona a dinâmica dos exercícios combinados e por que eles estão presentes lá no nosso treino. Então o que acaba acontecendo galera? Como vocês sabem, a gente teve nos últimos tempos o lançamento de vários programas, programas com halteres e bens, programas com kettlebell, programa com miniband, enfim. A gente tem bastante coisa com os elásticos, tem muita coisa surgindo e uma das estratégias que eu acabo utilizando bastante para realizar esses exercícios, são os exercícios combinados. Por duas razões muito simples pessoal. Primeiro por causa da eficiência desse tipo de trabalho e eu trabalho, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas um dos pontos é que provavelmente você aí na sua casa, assim como eu, a gente não tem uma infinidade muito grande de produtos. A gente vai ter o kettlebell de uma ou duas cargas, a gente vai ter o bend, talvez com uma ou duas resistências. Muitas vezes você não vai ter todos os elásticos disponíveis. E o fato da gente combinar os exercícios, permite com que a gente consiga ter mais tempo de tensão sobre esses exercícios. Vamos imaginar uma coisa, eu não estou com uma carga muito forte, porque eu tenho só um halter de 6 quilos, por exemplo, e um de 3 quilos. Naturalmente, para eu conseguir trazer mais intensidade a esse estímulo, é necessário que eu tenha uma presença maior de tempo nesse movimento, para a gente poder ter estímulo suficiente para produzir boas adaptações. Daí surgiu a ideia de eu trazer elementos combinados nos treinos, para poder otimizar a nossa sessão de treinamento, diminuir um pouquinho os intervalos de descanso e fazer com que você consiga mais resultados. Para quem é acostumado a fazer musculação, essas séries já são meio naturais. Você já está acostumado a fazer uma série combinada, uma super série ou uma bisete, tem diferenças entre as duas coisas, eu posso falar um pouquinho disso para vocês, mas é natural, você já está acostumado, o seu professor de sala de musculação, o seu personal trainer, já está acostumado a passar isso para você, porque é uma das formas da gente conseguir encurtar o tempo de estímulo, você combina dois exercícios, tira o intervalo e consegue promover mais intensidade. E como seria essa combinação, né? Antes de eu ir um pouquinho mais específico para como fazer isso quando for unilateral e tudo mais. Você tem duas combinações, tem mais variações, tá pessoal, mas tem duas combinações muito clássicas e muito usadas nos meus programas aqui do House of Force, que são a super série e a bis série. A diferença clássica, pessoal, é que a super série, normalmente, junta dois exercícios de grupos musculares diferentes. Então, vamos imaginar que a gente vai fazer um agachamento combinado com um exercício que vai trabalhar mais membros superiores. Isso a gente chama, na musculação, por definição, de super série. Por quê? Porque você combina dois exercícios, pode ser um grupamento muscular superior e um grupamento muscular inferior, pode ser um empurrar e puxar, como, por exemplo, peito e costas, pode ser um bíceps e tríceps, pode ser uma infinidade de variações de exercícios. Isso se caracteriza por uma super série. E o que ela tem como característica principal? Extremamente metabólica, ou seja, a gente tem um aumento do metabolismo muito grande em função disso. Normalmente, você vai promover muita demanda de energia, porque você tem um envolvimento desses grandes grupamentos musculares, acentuando o gasto calórico, tendo muita eficiência aí no estímulo do treino. E, muito possivelmente, você vai conseguir diminuir os intervalos fazendo a super série. Por quê? Porque como a gente está variando os grupos musculares, claro que o nosso metabolismo está trabalhando como um todo, e você não vai ter descanso de uma forma geral para o teu coração. Mas, para o efeito localizado do exercício, você está tendo um descanso. Então, isso faz com que a gente consiga otimizar tempo, fazer uma sessão de treino mais densa, com mais exercícios, em menos tempo, tira o intervalo, transforma o estímulo bem metabólico, com gasto energético bem alto, e ainda consegue encurtar a sua sessão de treino. Ou seja, você só tem benefícios com isso. Além do que, como eu disse, como você vai ter menos carga disponível, muito provavelmente, ou um estímulo que tem uma tensão menor, como o elástico, por exemplo, é uma forma da gente, encurtando os intervalos, aumentar a dificuldade do movimento, diminuindo os seus descansos. Isso é uma estratégia muito legal na super série. E quando a gente faz uma bi-série? Pessoal, essa leitura é importante vocês terem, porque isso vai aparecer nos nossos programas da WeBurn. Quando a gente faz uma bi-série, a gente está falando de dois exercícios para o mesmo grupamento muscular. Então, imaginando aqui, trazendo para o nosso dia a dia, é como se eu estivesse combinando perna com perna. E aí, naturalmente, em um determinado momento, você vai precisar de descanso, porque senão você vai quebrar. A bi-série, ela sugere mais intensidade localizada do que uma intensidade metabólica. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quero dizer. Então, vamos imaginar que a super série, eu estou trabalhando perna com superiores. O metabolismo está trabalhando, mas para o efeito local do exercício, é diferente. Já na bi-série, eu estou trabalhando perna com perna. Então, o efeito localizado é muito grande e o efeito metabólico também é grande. Porém, precisa de um detalhe. Se você faz uma bi-série, que é dois exercícios para o mesmo grupo muscular, o que você precisa fazer? Você precisa de um intervalo. Essa leitura do intervalo, galera, é muito importante. Por quê? Porque quando vocês estão fazendo o trabalhinho lá combinado, os exercícios no House of Force, se a tensão do estímulo ficar muito grande, você precisa acentuar um pouquinho o seu intervalo. Eu tenho um intervalo sugerido no programa, mas eu deixo aberto para você, que está dentro da plataforma We Burn e está fazendo os treinos, ter a sua sensibilidade de entender. Eu fiz a primeira série. Se na segunda série eu não estou conseguindo promover o movimento por causa da baixa qualidade dele em função do meu cansaço, eu não estou tendo benefício. Vocês sabem o quanto eu bato em cima de postura e com carga, isso é mais evidente ainda. Se eu já bato muito nisso com o peso do corpo, imagina quando a gente está trabalhando com exercício resistido, galera. É muito importante que vocês tomem muito cuidado com a postura e, claro, se o seu gesto motor está muito complicado por causa da sobrecarga, você tem que tomar mais cuidado ainda, aumentar um pouquinho o intervalo, até porque o elástico tem um nível de tensão X e o peso que você tem disponível, muitas vezes, vai ter que ter uma adaptação para determinado exercício. Então é importante você ter essa sensibilidade, se você pode fazer essa série combinada ou não. É um tipo de treino que eu gosto muito, pessoal, desde sempre, desde que eu comecei nos primórdios da musculação, faz tempo. Eu sempre gostei muito do estímulo metabólico, acho que é uma forma de você otimizar o seu tempo disponível para o treino. Muitas vezes as pessoas acham a musculação muito chata ou o treinamento com resistência muito chato, exatamente pela monotonia de você fazer um estímulo e descansar. E eu não estou falando que isso não seja eficiente, é extremamente eficiente. O treino de força, o treino de hipertrofia, ele pede esse processo de recuperação. O corpo precisa desse descanso para poder render bem, mas também pode ser de outra forma. E usando essa estratégia de um pouquinho menos de recurso material, ele combina muito com o meu tipo de treino. Pensando nisso, desenvolvi os programas, coloquei as séries praticamente todas combinadas para o treino ficar dinâmico, denso. A gente tem aquela sensação gostosa de que treinou, suei a camisa. Eu particularmente gosto de muito disso também. E eu acho que dá muito resultado, é uma coisa que eu acredito piamente. Vi nos meus alunos, vi nos meus alunos da WeBurn. Então é uma coisa que eu sigo aí veementemente. Mas o ponto muito importante de vocês entenderem é que muitas vezes vocês vão ter que ter muita atenção na leitura do programa. Então quando você estiver fazendo a leitura, o download do seu programa para já ficar disponível aí no seu aplicativo, é legal você já fazer a leitura e entender quais são os exercícios. Porque em algumas situações vai aparecer de você fazer, por exemplo, um exercício que você empurra, uma flexão de braço, com um exercício de perna, de agachamento, por exemplo, que você vai segurar o carobel em uma mão só. E aí você vai fazer unilateral e depois unilateral. E é isso mesmo que eu quero. Você está fazendo um treino combinado com estímulos unilaterais alternados. Então fica muito atento nisso. Me surgem algumas perguntas também. Vira e mexe, o pessoal pergunta. Ti, mas como é unilateral, eu tenho que escolher sempre um lado, o outro? Eu sempre recomendo escolher o lado mais fraco para você começar esse exercício. Sempre depois dos estímulos, é importante dar um pouquinho de intervalo. Quando você vai fazer alternado, por exemplo, estão lá séries de alternadas, três séries de 8 barra 8. São oito para cada lado. Então se você for fazer unilateral, são três séries de seis. Seis repetições para cada lado. Então tenta fazer essa leitura. Qualquer coisa, tira dúvida comigo. Tira dúvida com o suporte da UiBurn. Mas é bem importante que você entenda e compreenda o treino antes de fazê-lo. E isso é muito legal pelo fato da opção das videoaulas. Elas estão aí disponíveis para você dar uma olhada, conferir, tirar todas as suas dúvidas. E não chega para fazer de uma hora para outra, coloca lá e sai fazendo. Faz a leitura do treino, entende como ele é, tira as suas dúvidas se for necessário. Eu sou super disponível, estou sempre super acessível. E eu tenho certeza que você vai ter muito resultado. Essa é mais uma dúvida que foi surgindo aí. Eu espero que vocês tenham mais ou menos tirado essas dúvidas. Ou que eu possa ter ajudado vocês a dar uma esclarecida, uma abertura aí no leque de conhecimento de vocês. Para entender o que é uma supersérie, entender o que é uma abissete, entender como fazer a química dos exercícios unilaterais e alternados. É só você ter atenção. Se você tiver atenção, o treino está bem descrito. Então você vai conseguir enxergar o todo do treino. E é isso que eu quero de você. Transformar você em um aluno consciente, capaz de ter a percepção, a sensibilidade de entender o seu nível. Para dar o seu melhor durante o treino, durante a sessão de treino. E poder otimizar seus resultados, que é a melhor coisa que você vai fazer. Se você tem mais alguma dúvida, essa e muitas outras, pode comentar aqui. Clica nos comentários. Me dá a sugestão do que você gostaria de ouvir. Do que o Thiago Pugliazzi tem para falar para vocês. Espero que vocês gostem. Ative as suas notificações aí. Me segue nas minhas redes sociais. E se você ainda não está dentro da plataforma WeBurn, não perde essa oportunidade. Porque está muito legal, galera. Nos vemos na próxima. Tamo junto. Tchau. Tchau.